Bem pessoal, liraglutida, saxenda, vititosa, quais são os três principais erros de pacientes que fazem uso desse remédio? Eu sou neurocirurgião e eu lido muito com pacientes com problema na coluna lombar, dores lombares, muitas vezes com doença degenerativa da coluna, geralmente a partir dos 40 anos de idade. Eu até brinco com meus pacientes, eu falo que só não vai ter dor na coluna quem não viver tempo suficiente. Então todo mundo vai ter dor na coluna, não tem jeito, os dados do OMS mostram isso. Só que existem pessoas que isso compromete muito a qualidade de vida, né? E muitas vezes é uma coluna que você não tem necessidade de uma cirurgia maior, de fazer uma artrodese, de operar a hérnia, mas ele tá com dor, né? E um dos principais pilares quando a gente fala do tratamento da doença na coluna, eles vão envolver atividade física, eles vão envolver fisioterapia e eles vão envolver muitas vezes perder peso, né? E aí é onde entra essas medicações. Então por isso que eu falo desse vídeo dos três erros mais comuns, porque muitos meus pacientes tomam. Tomam esse remédio pra perder peso. E aí quando ele começa a perder peso, né? Ele começa a ter os efeitos colaterais. Quem passa, o melhor especialista pra passar é realmente o médico que trabalha com isso, que é o endocrinologista, né? Ele vai ver se tem ou não indicação. Então esses meus pacientes, eu dou encaminhamento pro endocrinologista, né? Falo que ele precisa, né? Do tratamento medicamentoso na minha avaliação pra perder peso, né? E na grande maioria das vezes o endocrinologista concorda comigo e passa essa medicação, né? E quais são os erros mais comuns? O primeiro erro é a pessoa começar a tomar por conta própria. É demais isso acontece. É muito frequente. Pacientes meus mesmo falam assim, ah, juro, eu acabei que tô tomando e eu perdi tantos quilos. Só que qual o problema disso, né? Você tem indicação, né? Todo remédio ali tem indicação, né? Paciente meu, como eu falei, que às vezes eu recomendo e ele começa a tomar. Eu recomendo passar com o endocrinologista, mas ele começa a tomar por conta própria. Qual o problema? Quais são as comorbidades dele? Isso pode dar alguma consequência, né? Esse remédio, ele pode dar hipoglicemia, esse remédio, ele pode dar problema, piorar problemas gastrointestinais, paciente que tem refluxo, paciente que tem cálculo na vesícula, aumenta a incidência. Então, todo remédio tem risco. Não existe remédio sem risco, né? E o endocrinologista é o melhor profissional pra isso. Esse é o erro mais comum. O segundo erro mais comum que eu vejo nos meus pacientes é, às vezes, não usar do jeito que o médico passou. Vou dizer, é um remédio muito caro, né? Então, tem um paciente que usou uma caneta e depois parou de usar um mês porque, ah, eu já tinha perdido 4 quilos e senti tal coisa, ou dá qualquer desculpa e parou de usar. Aí depois, aí ganhou os dois. Então, assim, se você não faz o tratamento correto quando o médico orienta com essa medicação, é muito comum você ter perda de peso, ganho de peso, perda de peso, ganho de peso. Tem que ter uma orientação certinha do seu médico de como você vai fazer e você tem que seguir aquela orientação. Senão tem uma chance grande de não dar certo o tratamento, né? E o terceiro erro mais comum que eu noto nos meus pacientes é não entender que é um tratamento multidisciplinar e um tratamento que ele vai precisar mudar o comportamento, né? O que é que acontece? Você toma um remédio, você para de ter fome, você perde peso. Pronto. Só que se a pessoa não entende que é um tratamento, que é obesidade, é uma doença crônica, né? Ele perde aquele peso e depois ele vai ganhar tudo porque ele não aproveitou a oportunidade pra mudar o hábito de vida, mudar o hábito alimentar, começar uma atividade física. E muitas vezes para o remédio e tem o reganho. E isso não é uma coisa só que eu tô falando. Todos os trabalhos dessa medicação mostram, né? Um remédio antigo, aprovado pela FDA, pela Anvisa, tudo isso, tem os critérios de direção do uso, né? Mas a maioria dos trabalhos de longo prazo mostram um reganho de quase metade dos pacientes. O paciente perde 10, 15% do peso corporal, que é muita coisa. Alguém de 100 quilos vai perder 10, 15 quilos rápido, em poucos meses. E depois de um ano que para a medicação, mais da metade, próximo ali a 60% dos pacientes ganham novamente peso. Por que eles não fizeram as outras medidas? Então eles usaram a medicação, a fome parou, ele comeu menos, teve déficit calórico, né? Esse déficit calórico fez com que ele perdesse, mas ele não começou a fazer atividade física, ele não começou a fazer as outras medidas. O que é que aconteceu depois disso? Ganhou peso tudo novamente. Por isso que é tão importante você fazer medidas multidisciplinares, que vão envolver não só perder o peso porque perdeu a fome, mas começar a fazer atividades. Esses são os três erros mais comuns, são mais frequentes, você imagina. Eu até brinco com meus pacientes que eu falo que quase todo mundo vai cometer um desses erros. Por isso que é importante você estar sempre atento para evitar que isso aconteça. Não, você vai perder dinheiro com remédio, depois vai ganhar tudo de novo. Ou você pode ter efeitos colaterais desnecessários. E fique atento a isso. Abraço.